Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Tricolor aqui no nosso Central Granal. Te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like muito importante para nós aqui e vamos falar sobre a entrevista. As entrevistas de Renato, a entrevista tão esperada do vice-presidente de futebol do Grêmio Paulo Calef, que é o jogador, não, que é o cara que tinha que falar desde o início e que a gente queria ouvir, que era uma manifestação de forma oficial do Grêmio e ela veio. Mas vamos falar sobre a entrevista do Renato primeiro. O Renato começou a entrevista, claro, falando sobre o Soares. Falou que é um jogador extraordinário, um jogador muito profissional, que está todo mundo muito satisfeito com ele e ele disse esperar que o Soares continue ajudando, continue jogando, obviamente. Sobre o Vidya Santi, elogiou muito jogador, disse que é um jogador muito inteligente, disse cobrar muito que ele pise na área, que é um jogador que tem ajudado demais, um volante com muita personalidade e muito importante nas coberturas, tanto para os zagueiros quanto para os laterais. Eu já te trouxe a informação aqui que o Vidya Santi tem sido um dos grandes destaques também na seleção dele, lá no Paraguai ele tem chamado muita atenção inclusive da imprensa e vai sim ser um jogador que vai sofrer um forte assédio nessa janela de transferências do mercado inglês principalmente. Tem vídeo aqui no canal, foi um dos últimos vídeos que eu postei, então dá uma conferida que eu te contei todas as notícias sobre o Vidya Santi. Sobre o Cuiabano, o Renato ainda brincou. Olha, na última semana eu tenho me sentido como um treinador das categorias de base. Tem muitos meninos em minha volta. Diz que são jogadores que estão sendo lapidados, que é normal que eles errem uma ou outra jogada. Elogiou as atuações do Cuiabano, disse que por ele ser rápido, ele tem ajudado muito o Reinaldo tanto lá na frente quanto na descida, na marcação e isso é muito importante. Sobre as minutagens do Soares, ele falou sobre isso. Se o Soares tem sentido tantas dores, por que que não tem reduzido o tempo do Soares em campo? Ele disse que faz isso desde o início. Não é bem aí, nem bem por aí, né? Porque o Soares é um dos jogadores que mais jogam no elenco tricolor, né Renatão? Mas aí o Renato disse, olha, eu tenho feito isso desde o início, mas ele é fominha. Não gosta de ficar fora do físico, nem gosta de ficar fora do treino. Disse que conversa com o jogador e por isso ele jogaria, que por ele ele jogaria todos os jogos. A comissão sabe o físico dele e tenta administrar, mas diz ser muito difícil porque o Soares tem essa característica, né? De ser aquele cara de querer participar de todos os jogos, de querer brigar, de ser campeão, de ir pra cima. Então isso deve ser bem difícil de administrar. Sobre a formação do time, o Renato disse, olha, às vezes é necessário se expor. Pela falta do Kahneman e do Bruno Vini, teve que jogar dessa forma. Elogiou o Grêmio, disse que soube explorar, que o Grêmio soube ir pra cima, pisar no campo de ataque do América sem se expor demais. Embora a formação acabasse em alguns momentos propiciando isso ao time de Minas. Aí ele foi questionado, olha, dá pra sonhar com esse time que tu tem chegando a alguns reforços, principalmente pontas, jogadores de velocidade que tu tanto pede. Dá pra sonhar com algo a mais tendo o Palmeiras, tendo o Flamengo dentro do campeonato? E sobre a escolha de Breno, ele também foi questionado sobre isso. Ele disse, olha, ele disse que nunca vai estar satisfeito com a equipe. Ele sempre vai querer algum jogador diferente, algo a mais. Quanto mais opções, melhor. Velocidade é muito importante. Certo seria ter 3, 4 jogadores desta forma, mas diz que tem conversado com a direção, diz que tem pedido jogadores de velocidade. Pelo menos 2 jogadores ter no elenco é muito importante. Quem vem jogando mais é o Gabriel, ele disse. É muito importante fazer o rodízio, falando dos goleiros, porque se daqui a pouco o Gabriel pode se lesionar, ou daqui a pouco num lance leva um cartão vermelho, fica de fora da próxima partida, o Breno, que é o sucessor dele, que é o segundo goleiro hoje, estaria praticamente aí há 4, 5 meses sem jogar, e isso ele precisa ter ritmo de jogo, porque é totalmente diferente de treinos, obviamente. Sobre a fama do Renato não gostar de trabalhar com jovens, ele falou, mandou recados, e eu preferi até te colocar o trecho da entrevista, porque pra ficar mais explícito o que ele disse. Bom, o cara que fala que eu não trabalho com garoto é um debe mental. Essa é a palavra certa. É um debe mental. E se servir o chapéu pra alguém, pode se manifestar. Pode se manifestar. Tem um debe mental. Porque eu quero que faça uma pesquisa qual foi o treinador do Grêmio que mais lançou garotos no clube. Que mais ajudou a colocar dinheiro dentro dos cofres do clube. Ao invés de falar que eu não gosto de trabalhar com garotos. Hoje não é só por necessidade. Eu poderia ter colocado um jogador mais experiente de campo. Coloquei o Natan, o garoto de 18 anos. É um garoto de velocidade, um garoto inteligente, que pode ser o futuro do Grêmio. Então, o cara que fala que o Renato não gosta de trabalhar com garoto, realmente é um debe mental. Eu sei que aqui dificilmente, ou nenhum tem, mas o do ar-condicionado é um debe mental. Essa é a resposta pra ele. Entendeu, debe mental? Boa noite. Obrigado, Renato. Bom, se encerrou então a entrevista do Renato, e veio a tão aguardada entrevista do Paulo Calef. E ele já começou, na abertura da entrevista, falando, desmentindo toda a reportagem que foi publicada em GZH, pelo Gabardo e também pelo Marco, na terça-feira, lá em GZH, disse que é uma notícia mentirosa, disse que foi um grande equívoco, que nunca houve a conversa de aposentadoria, que o Soares nunca procurou a direção pra falar de dores, até porque não teria motivo pra ele fazer isso. E aí ele até disse, olha, eu sou advogado, o Bruno é dentista, o presidente tem a profissão dele, mas nenhum de nós somos médicos. Não teria o porquê do Soares procurar a gente. E não existe quebra de contrato por aposentadoria. Isso ele enfatizou demais. Ele disse que não houve essa conversa sobre incômodo no joelho, disse que não vai haver próximos passos, porque não teve o princípio, não teve a primeira conversa do Soares. O Soares nunca procurou a direção pra falar sobre isso. Sobre o vídeo do presidente, que eu até trouxe o vídeo pra vocês aqui ontem, do presidente falando sobre o uso de prótese, falando sobre uma artrose que foi remetida ao Soares, o Kalef disse, olha, o vídeo foi retirado de contexto, foi gravado por alguém que não se identifica, a gente não sabe qual é a primeira parte do vídeo, sobre o que o presidente estava falando, então ele disse que o vídeo é mentiroso também, mas aí ele não quis entrar muito a fundo na conversa, acabou despistando daqui e dali e saiu. Sobre os jogadores falarem da dor do Soares, ele disse, olha, pra um atleta de alto rendimento, com a idade que ele tem, é normal sentir dores. E isso é verdade. Muitos jogadores nessa idade reclamam de dores, porque é muito tempo trabalhando a questão física, são muitos jogos em toda a carreira, e quando chega na idade mais avançada, eles acabam sentindo ainda mais. Reposição por Soares. Ele disse, olha, Eu não costumo a ter tantas amizades quanto o Renato para ficar trocando mensagens. O Grêmio está monitorando o mercado. Óbvio que temos algumas opções, mas elas precisam ser analisadas diante a situação financeira do clube e o que eles podem ajudar o time. Ele foi questionado sobre Bitelo e Jeromel. O Jeromel, ele disse que está num processo, num bom processo de recuperação. Se tudo der certo, em breve vai estar jogando, vai estar de volta, mas não quis entrar em prazos, porque ele não é médico. Essa foi a resposta do Kalef. Sobre o Bitelo, ele disse que existem questionamentos, existem perguntas sobre o jogador, mas a proposta, papel timbrado, na mesa do presidente, não existe nada ainda. Beleza então, pessoal? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e se aceita, não perde nada sobre o Tricolor. Até a próxima. Tchau.